Eu sou Rick Renner, hoje é 27 de agosto, nossa pedra preciosa de hoje se chama Tu deixaste o teu primeiro amor? Nossa passagem fica em Apocalipse 2, 4, onde Cristo fala a igreja de Éfeso, uma igreja espiritualmente muito madura, mas embora fossem maduros, ele diz a eles Eu tenho algo contra vocês, porque vocês deixaram o seu primeiro amor? Essa palavra deixar não significa abandonar, é a palavra grega afiemi, e a palavra afiemi significa liberar, soltar ou deixar algo escapar de você. E aqui encontramos a grande espiritual e madura igreja de Éfeso, ficando tão envolvida no sistema do ministério, fazendo tantas coisas, que de alguma forma no meio disso tudo, eles perderam o seu primeiro amor. A palavra primeiro descreve o seu amor inicial, o que sentiram quando chegaram a Jesus quando tudo estava tão fresco e sentiram a maravilha de tudo aquilo, mas agora se tornaram tão ocupados e tão ativos nas funções do ministério que deixaram aquele maravilhoso amor inicial afiemi escapar de suas mãos, e Cristo o chama a se arrepender. E quanto a você? Você ainda sente a maravilha de tudo isso? Se não, hoje é hora de você se arrepender e renovar o seu primeiro amor? É nisso que eu quero que você pense hoje?